Olá galera Youtube, meu nome é Júnior e nessa vídeo eu vou ensinar vocês a como fazer downloads via o Torrent Bom gente, pra isso vocês vão ter que ter instalado no seu computador o Torrent e o Diamond Tools Little O Torrent e o Diamond Tools Little vocês vão poder encontrar nesse site www.tudogratis.hd1.com.br Vocês abrem o site Vão em Programas Aqui já vai estar o primeiro, já vai estar o primeiro aqui ó, o Torrent, aí você clica em Download Clicou, baixou, instalou normalmente, ok Mais lá embaixo no fim, você vai encontrar o Diamond Tools Little Você vai clicar em Download, vai baixar normalmente em poucos minutos ou segundos Baixou, instalou normalmente, pronto Já está pronto para baixar os downloads via o Torrent Eu já tenho instalado o Diamond Tools e o Torrent Agora vamos baixar um jogo ou programa via o Torrent Aqui, todos os games desse site é ViewTorrent Ó, FIFA 11, Download ViewTorrent, GTA ViewTorrent, Need for Speed ViewTorrent E vamos baixar aqui o PES 2010 Clicou em Download, apareceu no The Pirate By Aí aqui você vai, muitas pessoas estão lá clicando nesse botão download, só que não é nesse botão download É abaixo do botão, é aqui ó, baixe esse, o Torrent Aí, não clique em aqui, clique nesse abaixo Clicou, baixou aqui ó, o ícone, a porta para o download Aí você clica nela Clicou, apareceu isso aqui, você dá um OK Que é perguntando se você quer realmente fazer o download Pronto, esse download já vai estar baixando Já vai baixar Quando ele terminar, o download aqui vai estar 100% Vai estar todo azul, 100% Aí aqui embaixo, como você vê, já está quase concluído Digamos que ele já está concluído, o download, né Aí você vai, onde você salvou o download No meu caso, eu salvei aqui na área de trabalho Você dá dois cliques Ah, mas eu dei o clique não, porque você está passando o jogo Não se aperreio, gente Que é normal No caso, aí que vai entrar o Torrent O Torrent não, desculpa Aí que vai entrar o Diamond Plus Entendeu? Você não clica direto aqui Você vai abrir o Diamond Plus No caso meu, eu clico aqui como atalho Aqui ó, Diamond Plus Zero Você clica com o mouse do botão direito Vai em dispositivo virtuais dispositivo do meu disco Montar a imagem Aí você vai montar a imagem do seu jogo Para conseguir instalar normalmente Você clica no download e vai abrir aqui ó Clica em abrir Aí você está montando a imagem normalmente Espera Terminar de montar Aí agora sim, vai abrir o setup para você Para você instalar o jogo ou o programa Aqui Eu fiz só uma dica Aqui eu só fiz só um teste aqui Para ensinar a videoaula para vocês No caso aqui é o Chatting Game, né? Aí você clica e já pode instalar normalmente O programa ou jogo baixado via o Torrent Bom, gente Essa foi mais um videoaula do JR Download E se for possível Eu queria pedir para vocês colaborarem comigo E participar da minha comunidade JR Download Já tem 167 membros Aí você, caso de alguma dúvida Você faz um top de perguntas Ou se no site não tem um jogo que você quer Você vai aqui ó Qual o jogo que vocês querem que esteja no site Aí vocês comentam o nome do jogo E que a gente vai colocar lá no site E se for mais alguma dúvida Eu vou deixar minha MSN e meu post na descrição do vídeo E a comunidade, ok gente? Tchau, valeu!